lindo garrote, que zerro aí ó, o pai dele é o Frederic, Frederic é um touro holandês, é dos Estados Unidos, ele é disseminação artificial esse garrotinho aí, garrote comprido, aberto, ele sentiu um pouquinho o que tá apartando aí da mãe, bom testículo, opa, vamos aprontar, lembra o garrote ó, é um reproductor maravilhoso, do bezerro comprido, olha o lindo doce dele como é plano ó, plano, alonga, anda bem, pisa bem no solo ó